Quem manda é eu Vai ter que obedecer, tem que obedecer Pra fazer amor comigo, tem que me obedecer Vai ter que obedecer, tem que obedecer Pra fazer amor comigo, tem que me obedecer A casa limpa, louça também, roupa passada Eu quero assim, meu bem, nada de bar, balada nem pensar Sem futebol, sem amigos jogando domina Tem que lavar o meu carro e cuidar do jardim Se você quer ficar comigo, tem que ser assim Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, eu, eu Quem manda é eu, quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, eu, eu Quem paga é eu Minhas contas quem paga sou eu Quem manda é eu, quem manda é eu Eu, eu, eu Quem manda é eu Lá em casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, eu, eu Quem paga é eu Minhas contas quem paga sou eu Vai ter que obedecer Tem que obedecer Pra fazer amor comigo Tem que me obedecer Vai ter que obedecer Tem que obedecer Pra fazer amor comigo Tem que me obedecer A casa limpa, louça também, roupa passada, eu quero assim meu bem, nada de bar, balada nem pensar, sem futebol, sem amigos jogando dominó, tem que lavar o meu carro e cuidar do jardim, se você quer ficar comigo, tem que ser assim. Quem manda é eu, quem manda é eu, 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 quem manda é eu, quem manda é eu, lá em casa quem manda sou eu, quem paga é eu, quem paga é eu, 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 quem paga é eu, minhas contas quem paga sou eu, quem manda é eu, 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 quem manda é eu, lá em casa quem manda sou eu, quem paga é eu, quem paga é eu, 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 quem paga é eu, minhas contas quem paga sou eu, quem manda é eu, quem manda é eu, 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 eu que mando, eu, eu que mando Na casa quem manda sou eu Quem paga é eu, quem paga é eu Eu, eu, eu que paga é eu Minhas compras quem paga sou eu Olha, seja bem-vinda, Andresa Vou te dizer uma coisa, a gente já pegou até com a sua assessora o seu e-mail Pra gente mandar o código de barras, já que tá pagando Mas vai ter que obedecer bonitinho Ah, a gente já tá até aceitando Mas você é uma mulher mesmo assim, forte Ah, nós temos que ser poderosas, né? Precisamos, né? Mas eu acho que o legal da música é que muitas vezes até pra gente debater alguns assuntos Se vai aos extremos, né? Com certeza, essa música é um humor muito gostoso, né? É ótimo Que conta a história dos homens que não gostam de colaborar em casa, né? Não gostam de lavar louça, tem gente não gosta de lavar o carro Não dá, tem preguicinha, sobra tudo pra mulher fazer Mas tem preguiça de tudo e mais um pouco, né? E mais um pouco Então fazendo tudo bonitinho vai ter muito dengo, muito mimo, muito amor Mas se não fizer vai ter tudo ao contrário também, né? Tudo ao contrário, verdade Vamos mostrar o CD da Andresa, lembrar, gente, dos shows todos que ela faz Vou te passar o site pra você pegar a agenda completa AndresaOficial.com.br E redes sociais também ser bem ativa, né? Sempre ligadinho, mandar um beijo pra todos eles curtindo a gente agora, neste momento Todo mundo na campanha, Andresa na Mulheres Aí um beijo pra galera linda do fã clube E o telefone de contato que é o 0 para a dona 11 2 0 4 1 3 9 7 7 Pra contratá-la, é só entrar em contato com eles Isso mesmo Vamos mais uma? Pra já Opa, Andresa ao vivo! Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada É um joeira Como nunca ninguém viu Tranqueira que não passa Nem na curva do rio Ouvido à porta É o que esse cara é Tranqueira que se enrosca E boteca e caparé Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Cara de pau Um setinho de primeira Pois vive mais quebrado Do que arroz de terceira Um pé de cama É o que esse cara é É zoeira que só vive Com a cara cheia de mé Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Anda dizendo Que só tem mulher bonita Mas todo mundo sabe Que ele tá feio na vida Diz que é galã Que tem todas no seu pé Mas vive no boteco Bem chapado e sem mulher Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Anda dizendo Que só tem mulher bonita Mas todo mundo sabe Que ele tá feio na vida Diz que é galã Que tem todas no seu pé Mas vive no boteco Bem chapado e sem mulher Ele diz que é um terror Tá cheio de namorada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Diz que é namorador Que é o rei da mulherada Mas não tá com nada Mas não tá com nada Olha, deu pra perceber o que é o show dessa menina Então não perca o show da Andresa Vou passar o site mais uma vez AndresaOficial.com.br Nas redes sociais todas Andresa Oficial E o telefone de contato 0 para durar 11 2041 3977 Que linda Sucesso pra você Espero que você volte outras milhares de vezes Só chamar beijos Gente, obrigada Beijo, obrigada Gente, que músicas gostosas que ela tem, né?